E fala galera do Youtube, quem fala aqui é o Lee Edson com mais um vídeo no canal Gente, hoje, como vocês já devem saber, eu vou trazer fatos e curiosidades E hoje eu vou trazer fatos e curiosidades sobre a cantora Billie Eilish Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem desse vídeo, deixem um like Se vocês não gostarem desse vídeo e quiserem compartilhar esse vídeo, eu peço obrigado Compartilhem esse vídeo aqui pra todo mundo, se inscrevam no canal, deixem um like, é isso Bora direto para os fatos O nome de Billie Eilish completo é Billie Eilish Spirit Bagger O'Connell Gente, como eu não sei se eu pronunciei o nome dela corretamente, eu vou deixar o nome aí do lado pra vocês lerem E ela nasceu no dia 18 de dezembro de 2001 Em Los Angeles Billie Eilish foi criada com o seu irmão Filianza O'Connell E até hoje eles trabalham juntos em algumas músicas Aos 8 anos ela entrou em Los Angeles Children's Chorals E aos 11 anos ela já escrevia e cantava suas próprias músicas Em 2016 essa linda garota lançou a sua primeira música, seu primeiro single, que foi o Ocean's Eyes Ela fez essa música com seu irmão para uma apresentação de sua escola E ele postou essa música no som de Crown Ela ama se vestir do seu próprio jeito sem precisar de copiar ninguém Eu, pelo menos eu, gosto bastante do jeito que ela se veste Billie Eilish sabe tocar piano, violão e ukulele Eu nunca ouvi falar desse instrumento, mas parece ser legal Billie Eilish é super fã do Justin Bieber E ela conseguiu realizar o seu sonho de fã ao conhecer o Justin Bieber no evento Ela fez uma música fantástica com o cantor Kylie Billie Eilish lançou um novo álbum este ano E eu confesso que eu estou gostando muito dessas músicas desse novo álbum Eu recomendo que vocês ouçam as novas músicas desse álbum Billie Eilish já conheceu Selena Gomez e ela disse que a Selena Gomez é uma ótima pessoa Billie Eilish adora as séries American Horror Stories e The Walking Dead Ela não gosta de sorrir em fotos porque diz ela que não gosta do seu próprio sorriso O seu primeiro fã clube começou aqui no Brasil Apesar de que ela nunca veio no Brasil, mas eu aposto que em breve ela pode estar aqui no Brasil É muito famoso, gostam de vir aqui no Brasil Ou tem vontade, ou os que nunca vieram tem vontade Eu aposto que ela tem vontade também Billie Eilish fez um cover incrível da música Bad, de Michael Jackson E ela fez esse cover com o seu irmão que já foi citado nesse vídeo A pegada e o estilo de algumas músicas da Billie Eilish é meio pro lado sombrio Eu não curto muito essa parada de música pro lado sombrio, mas eu confesso que eu gostei dessa música Mas eu gostei bastante da música e do videoclipe Pra quem tiver curiosidade de assistir o videoclipe O nome do videoclipe é Barely Your Friends Então é isso aí gente, esse foi o vídeo Se vocês gostaram do vídeo deixe bastante like pra poder me ajudar Se inscrevam no canal E é isso gente, quem fala aqui é o Lee Edson Com mais um vídeo, valeu, tchau E é isso gente, quem fala aqui é o Lee Edson E é isso gente, quem fala aqui é o Lee Edson E é isso gente, quem fala aqui é o Lee Edson E é isso gente, quem fala aqui é o Lee Edson